Boa tarde, galerinha. São 16 horas e 20 minutos. Estamos saindo aqui da filial aqui, da matriz. São José dos Pinhais, do estado do Paraná. Próximo ao contorno leste aqui. Está meio fraco de carga. Agora vai chegando essa época de final de ano nesse feriadão, vai ficando meio fraco de carga aí. Então hoje a princípio não tem nada por ir aí por enquanto para carregar aí. Vamos fazendo umas manutençãozinhas aí, dando uma garibada no bruto aí, dando umas engraxadas, umas lustradas, uns apertos. Eu estou indo lá no posto agora abastecer o caminhão, deixar ele abastecidinho. Dar uma engraxada nas engraxadeiras ali, dar uma geralzinha para puxar a linha em pronto e bala aí. Passar aqui por trás, aqui a trincheira do contorno. A gente passa por baixo aqui, esse não é o contorno que passa. Vai para São Paulo, para a direita, para a esquerda aqui, vai para o sul, contra a cross, etc. Galera, hoje eu estava vendo ali a... Ah, uma outra queirinha. Pernudinha, né? Eu estava vendo hoje ali a analítica dos meus vídeos no YouTube e... Ah, sei lá, cara. A gente fica meio chateado assim, né? Está certo que a gente não consegue agradar todo mundo, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Mas é... Esses vídeos que eu faço aí, gente, são umas coisas... Umas coisas rotineiras, coisas que acontecem na vida da gente, com o caminhão e tal, na estrada. Às vezes a gente não é... Não faz as coisas tão perfeitas como é para ser. Como, às vezes, muitos quereriam. Eu estava olhando lá, tem sete... Quase oito mil pessoas gostaram dos vídeos, né? Que faz aquele positivinho lá no YouTube. E cinquenta pessoas falam que não gostaram do vídeo, né? Só que a gente não sabe por que não gostaram. Por que que eles não comentam assim, tipo, dizer... Ó, Jair, não é legal isso. Ou não faz assim, é assim, não é legal. Ou dá alguma ideia. Vou aceitar, pessoal, a sugestão. Mas está de bom tamanho, né? Se oito mil gostou e... E cinquenta não gostaram, né? Talvez sejam essas pessoas que gostam de quebra de raça, de caminhão... Jogar o caminhão em cima dos outros, sei lá, porque... Cada um tem um gosto, né? Mas eu lamento, pessoal. Eu não... Não vou fazer um vídeo assim, né? Porque não é o meu estilo, né? E já os que gostam, eu agradeço, né? Aqueles que apreciam aí o vídeo. A gente está sempre aprendendo com vocês aí também. O pessoal do YouTube aí que sempre está comentando. Na medida do possível, estou respondendo os comentários também. Que são muitos comentários. Então nem sempre dá para responder tudo assim no mesmo tempo, né? Mas eu vou responder na medida do possível. E esse pessoal que... Que não gosta dos vídeos, assim, que acha que... Que é ruim... Poderia comentar. Ah, os comentários estão abertos ali para dizer, né? Por que que não gostou do vídeo? O que que ficou ruim? Se é a imagem? Se é o meu comentário? Se é a minhas brincadeiras? Se é a palhaçada às vezes que eu faço? Mas você pode dizer que... Meus vídeos não tem pegadinha. Não tem nada assim, tipo... O cara coloca uma coisa e a outra coisa, entendeu? Meus vídeos são nu e cru. Então o cara abre já sabendo o que que ele vai ver, né? Então não tem como, assim, dizer... Não, o cara colocou, não gostou do vídeo porque você tinha colocado uma tag que era uma coisa e de repente era outra. Não, meus vídeos estão lá. Conforme eu coloco as tags, a descrição do vídeo é aquilo que está o conteúdo. Então se a pessoa abriu, ela não foi enganada. Ela abriu porque ela... E ela sabe o que tinha no vídeo. Agora eu não sei porque, assim, tipo... Por que não comenta, né? Dizendo, ó... Cara, nada a ver com o que você está falando. Tremendo uma palhaçada esses teus vídeos. Poderia ser assim, sabe? Ou você é um idiota, não sabe nem dirigir. Ou você... Não deveria fazer isso. Sei lá, alguma coisa assim, né? Pelo menos pra gente vai corrigindo, né? Vai tentando melhorar, fazer um pouco melhor. Que, às vezes, eu posso estar falando bobagem, né? A pessoa não gosta daquilo. Agora, o que eu digo é o seguinte. Tá aberto aí, né? Pra cada um discutir o que quiser, que achar interessante. Outra coisa que eu não entendo é isso, cara. Tem uma passagem lá de pra ciclista, lá. O cara anda no meio da pista. Nunca entendi isso. Não é a primeira vez que eu vejo isso. Tem lá, ó. A pistazinha lá do lado. O cara anda com a bicicleta. Mas ele quer andar aqui, no meio da pista. Do asfalto. Sei lá, né? Então, pessoal. O que eu digo é isso. Porque a melhor consultoria que existe no mundo é a crítica. E ainda mais ela é de graça, né? Então, a pessoa pode criticar, falar, né? Que se tá ruim. Ou o vídeo ficou mal colocado. Ou a posição da câmara. Ou as bobagens que eu falo. Não tem nada de interessante. Não tem conteúdo. Não tem prospecto nenhum. Porque é o seguinte. Eu sou meio bravo também, viu? Se me pegar no pé aí, eu dou uma sacolejada bonita aí também. Como diz, né? Se me falas por ignorância, eu te perdoo. Mas se quiseres abusar da minha prosopopeia, dar-te-ei tamanha falangeada que ao alto de vossa sinagoga, procear-te-ei violentamente contra o solo e reduzirei suas simples e insignificantes massas sem fábricas, tem simples substâncias cadavéricas, aí então rastejarás pela lama da promiscuidade e da ignorância. Não é fácil não, velho. Vem não, vem não. Vem em mim pra ver. Mas é legal, galera. Se tem alguma coisa de errado aí no vídeo, o pessoal, esse é mais o pessoal do YouTube mesmo, sabe? Esses 50 lá que não gostaram dos vídeos, comenta, pô. Comenta, dá opinião, dá sugestão, diz o que é interessante, o que você gostaria de ver. Onde é que tá errado o vídeo, ou por que que não gostou do vídeo. Achou chato, achou sem conteúdo, ou é babaquice, sei lá. Daí a gente vai tentando aprimorar, dá opinião. Não é só fazer assim, dá um não gostei. Não gostei do vídeo. Porque o vídeo não tem pegadinha. O vídeo eu coloco lá, exatamente aquilo que o cara abrir, ele vai ver. É como regular o freio da carreta, tal. Como evitar dar um L na carreta. Aí o cara coloca assim, pô. Dá opinião, não, gente. Não é assim, né? É assim que evita pra dar L. Ou é assim que regula o freio. Não é assim do jeito que você falou. O que que você acha de você falar um vídeo assim, entendeu? Faz o vídeo assim, ó. Dá opinião. Vai ser aceito, sim. Vamos entrar aqui e fazer um abastecimento. Aproveitar que hoje não tem nada pra fazer mesmo. Então, beleza, galera. Agradeço aí o pessoal aí que tá curtindo os vídeos no YouTube. E vamos lá. Vamos curtir. Vamos espalhar. Vamos compartilhar com os parceiros aí. Vamos chamar a galera aí pra... Pra fazer o... Uns esquema bom aí. Compartilhar os vídeos aí. E chamar a gente aí, pessoal. Vamos assinar o YouTube. E não esqueça aí, né? Assista a propagandinha aí pra me ganhar um... Um asquerera aí pra pagar a minha internet aí. Beleza, galera? Deixa eu rodar a propagandinha no vídeo do YouTube lá no cantinho. Aí eu... Me ajuda bastante. Um abraço, galera.